Frases inteligentes que nos fazem pensar melhor sobre a vida, citações de Miguel de Cervantes. As desgraças buscam o desgraçado, mesmo que ele se esconda, nos cantos mais remotos da terra. Quem perde seus bens perde muito, quem perde um amigo perde mais, mas quem perde a coragem, perde tudo. Pouca ou nenhuma vez, se realiza com a ambição, coisa que não prejudique terceiros. Enquanto se ameaça, descansa o ameaçado. Cada um é como Deus o fez, e muitas vezes, até pior. A humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes, e sem ela, não há nenhuma que o seja. Feliz de quem recebeu do céu um pedaço de pão, e não precisa de agradecer a ninguém, além do próprio céu. Brincadeiras que causam dor, não são brincadeiras. As obras que se fazem depressa, nunca são terminadas com a perfeição devida. Quem não sabe nada, seja ele senhor ou príncipe, deve ser incluído no número das pessoas vulgares. Nunca fique implorando por aquilo que você tem o poder de obter. Um dos efeitos do medo, é perturbar os sentidos, e fazer que as coisas não pareçam o que são. Andar por terras distantes, e conversar com diversas pessoas, torna os homens ponderados. Tolo, e muito tolo, é aquele que, ao revelar um segredo a outra pessoa, pede-lhe encarecidamente que não o conte a ninguém. Um homem desonrado, é pior que um homem morto. A virtude, é mais perseguida pelos maus, do que amada pelos bons. Não há livro tão mal que não tenha algo de bom. Contento-me com pouco, mas desejo muito. Elimine a causa que o efeito cessa. A riqueza, não se mede pelos bens que se possui, mas sim pelo bem que se faz. Ainda que a traição agrade, o traidor é sempre odiado. Um empreendimento, imagina-se e começa-se com facilidade, mas na maior parte das vezes, sai-se dele com dificuldade. Amor e desejo, são coisas diferentes. Nem tudo que se ama se deseja, e nem tudo que se deseja se ama. Os homens honrados casam-se rapidamente, os inteligentes nunca. Pela liberdade, assim como pela honra, pode-se e deve-se, arriscar a vida. O deleite imaginado, é muito maior que o gozado, embora nos verdadeiros gostos deva ser o contrário. Não desejes, e serás o homem mais rico do mundo. O homem é de fogo, a mulher destopa, o diabo chega e sopra. Não há pior vilão, que o vilão consciente. A verdade alivia mais do que magoa, e estará sempre acima de qualquer falsidade, como o óleo sobre a água. Os raios caem sobre os montes mais elevados, e onde encontram mais resistência, é onde provocam o maior dano. Faz parte da natureza das mulheres, desprezar quem as ama, e amar quem as detesta. A história é émula do tempo, repositório dos fatos, testemunha do passado, exemplo do presente, advertência do futuro. Muito obrigado por assistir até aqui, se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se no canal agora mesmo. Toda semana tem vídeos novos, não perca. E por favor, comente e compartilhe este vídeo, ajude-nos a melhorar esse canal. Mais uma vez muitíssimo obrigado, até mais.